Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, é com você. Quais são os destaques desta quinta-feira? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Vamos lá com as ocorrências das últimas 24 horas no setor policial aqui em toda a nossa região. Olha, ontem a equipe policial do setor de investigações estava em diligências ali no Novo Oeste, que é o nosso SIG, né? E um homem, ao ver aí a viatura, ele acabou subindo na moto, viu? Ele tentou empreender fuga, ficou um pouquinho meio assustado aí com a presença aí dos policiais. Mas antes dele empreender fuga, Ana, a polícia foi mais rápida, viu? Decidiu abordar ele, tá? O motociclista, ele foi identificado, a moto foi vistoriada aí pelos policiais e foi percebido que o chassi estava raspado. Aí complicou a situação aí para esse camarada, viu? Ele foi conduzido à sede, né, da SIG, foi interrogado e disse que adquiriu essa moto pelo valor de R$ 2.000. Só que é o seguinte, essa moto estava bem abaixo do mercado, porque na tabela FIP, essa moto aí, ela vale R$ 5.750, tá? Ele disse que comprou essa moto lá na Vila Piloto, né, pelo valor de R$ 2.000, ele foi autuado aí por receptação e ele pode pegar até 4 anos de prisão. Ele ficou preso, logicamente, né, e está à disposição da justiça. Então, vale aí o alerta, você que de repente compra aí moto ou qualquer produto aí abaixo do valor, tomar muito cuidado, viu? Você pode responder aí por receptação e ficar preso até 4 anos. Então, muito cuidado, muito cuidado, porque a gente vê muitas pessoas aí nas redes sociais vendendo mercadorias abaixo do mercado e a gente não sabe, né, da onde que é a procedência dessa mercadoria. Ele comprou essa moto aí sem documento, estava rodando aí com essa moto, lógico, ia separado. A polícia puxou a capivara, viu que a moto aí, né, estava com o chassi aí adulterado, estava raspado aí. Bom, outra ocorrência também que chamou muita atenção e nos dá muita, né, deixa a gente muito preocupado, é que uma mulher de 37 anos, Ana, ela procurou a delegacia de pronto-atendimento na manhã de ontem para denunciar um arrombamento e furto de objeto da Casa dos Filhos, viu, localizada no bairro São Jorge. Ali nas imediações tem imagens de câmeras de monitoramento, né, da casa vizinha. E aí mostra que por volta das 10 horas, 10 e 20 da noite, alguns homens estacionaram aí na frente dessa residência, num carro Fox de cor branco, em frente aí à residência. E essa ação durou por volta de 10 minutos, Ana Cristina. Os autores entraram aí dentro dessa casa, arrombou aí a porta aí dos fundos, depois colocaram um freezer no porta-malas do carro. Uma testemunha, né, que viu esse carro estacionado, ela não desconfiou, ela achou que era parente, achou que era, né, o pessoal que mora ali, né, ela não desconfiou dessa ação, pensando que poderia ser algum parente que estava ali, mas não, se tratava de um furto mesmo, o pessoal entrou, arrombou a casa aí e roubou aí, né, esse freezer por volta das 10 horas e 20 minutos. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado aí com estranha movimentação, né, Ana Cristina, porque a onda de furtos vem acontecendo, né, com muita frequência aqui entre as vagoas. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.